Sempre o QI da geração, da geração posterior, é superior à geração dos pais. Esta é a primeira geração com o QI inferior ao dos pais, desde que começou a ser mensurado o QI. Apesar de nós termos evoluído tanto tecnologicamente nos últimos anos, por que é que então nós estamos emburrecendo? E aí o que a gente avalia no teste QI, por exemplo? O teste QI são todas as formas de raciocínio, verbal, visual, você ter capacidade de abstração, de enxergar além, raciocinar em cima daquilo que você vê, daquilo que você escuta, formar conceitos, se expressar verbalmente, encontrar soluções para as coisas. Isso é o QI. No teste QI a gente está avaliando tudo isso, e é tudo isso que as crianças não estão conseguindo. E por que crianças tão tecnológicas estão menos inteligentes? Excesso de telas.